E o Brasil fez uma campanha histórica no Parapan-Americano de Lima. A equipe conquistou mais de 300 medalhas. Quem conta pra gente é Fernanda Villasboas. Os atletas brilharam em Lima e conquistaram a quarta vitória consecutiva em jogos Parapan-Americanos. Foram 308 medalhas, sendo 124 de ouro. O país garantiu também vagas para Tóquio em três modalidades. No vôlei sentado feminino, masculino e no tênis de mesa. A natação brasileira conquistou o maior número de pódios. E o Daniel Dias, claro, faturou seis medalhas de ouro. Quem também surpreendeu nas piscinas foi o pernambucano Felipe Andros, com sete medalhas de ouro e um bronze. E o atletismo também brilhou em Lima. E eu tô aqui com um brasileiro que trouxe duas douradas. Agora, o teu cabelo tá diferente, né, Vitor? Então, esse é o Vitor de Jesus, atleta da classe T37, medalhista dos 200 e 400 metros. Mudou o look, primeira coisa. É, Fernanda, eu tive que mudar um pouquinho o look, né, porque aqui a gente tá no Rio de Janeiro com outro clima. Lá, tava no clima da competição, aí eu resolvi pintar o cabelo daquela forma. Você teve duas provas brilhantes, agora você teve uma semifinal difícil, né? O que que aconteceu? Então, aos 110 metros, eu senti uma pontada na minha posterior e não queria perder na minha cabeça. Eu não vou perder, não vou perder. Então, eu fui batalhando até o final e consegui obter esse resultado fantástico para o Brasil. Foi uma medalha de ouro e consegui bater o recorde pano americano também. E pra quem conhece o Vitor Jesus só do atletismo, não sabe que ele tem uma história longa com o esporte, né? Trouxe aqui uma coisa, uma lembrança. Tem muita história aqui, né? Sim, tem muita história. Essa chuteira aqui, ela representa muito pra mim. Ela aqui tem dois títulos brasileiros, entendeu? De futebol de sete. Foi aqui que eu dei o meu primeiro pontapé no paradisporto. E eu fico muito emocionado a ver, hoje em dia, essa chuteirinha surrada que me iniciou pra poder, hoje em dia, estar aqui, ó. Com essas duas medalhas brilhantes de ouro. Futebol ficou pra trás para a pan-missão cumprida e agora a próxima parada é o Mundial de Dubai em novembro, né? E depois do Mundial? Então, depois do Mundial, eu tô planejando agora as Paralimpíadas, né? Eu mejo chegar lá e conseguir obter ótimos resultados também, como vocês viram no PAN. Eu vou chegar lá pra tentar conquistar isso daqui, ó. Essas medalhas aqui de ouro para o nosso país, né? A equipe do Esporte Mágico deseja boa sorte, fica tranquilo, treina bastante, acho que vai dar tudo certo lá, né? Tá bom. Então, queria também agradecer a vocês do Esporte Mágico e a todo o povo brasileiro que esteve na torcida pela gente. Então, manda um oi pra galera. Muito obrigado, pessoal.